Olá meus cristais, enzos e valentinas Eu vim aqui para falar delas As maiores xerecudas que eu conheço Muito prazer, eu sou Breno Moreiro Seu sommelier de tretas gringues de tutupel Aqui sou arroba Breno Moreiro no Instagram, no Twitter, no TikTok e também no curso Me siga em todas essas redes Veja, um brilho tomar conta do seu corpo é porque você se tornou um cristal Seguindo todas essas redes E é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando Primeiro de tudo é importante a gente entender que xerecuda não tem conotação sexual A etimologia da palavra xerecuda vem daquela pessoa que tem aquela energia assim Na verdade eu vou conseguir explicar melhor com as 5 categorias de xerecudas Que é a xerecuda impossível, aquela que ela entra na sua mente Tipo assim, não tem competição, ela é a maioral em todos os sentidos Tem a xerecuda nojenta Você olha pra ela e fala bonita, nojenta Ela passa e você fica nojenta Nojenta, antipática Tem também a foderosa Que é aquela xerecuda que ela tá mais voltada assim pros negócios É uma empresária de sucesso Tudo que ela toca vira ouro Tem a xerecuda amor, eu sou doida Que é aquela xerecuda que você olha pra ela e fala Essa eu não consigo prever os passos dela Mas eu sei que ela entrou na minha mente E eu estou obcecado por ela Quero acompanhar tudo que ela faz Ela não é boa da cabeça Mas é fodona E tem a xerecuda Sabe, ó Esse nível de xerecuda É como se fosse assim uma sereia sensual Ela entra na sua mente mesmo E aí você fica obcecado por tudo que ela faz Não é esperando assim, ó Ela é doidinha, diferente da outra categoria, não Mas essa é uma classificação de xerecuda mais leve, tá? Por isso que ela é só uma um Certo? Eu já queria começar com a Tyra Banks Eu já falei aqui antes Que eu amo a Tyra Banks Só que ela não é só supermodel, né? Ela também teve programa na TV Eu acho que, dada a reputação do America's Next Top Model A gente sabe que a Tyra é amor Eu sou doida Problemática? Demais Mas o tempo passou e eu vou passar esse pano para a Tyra Sim Eu já falei ela aqui antes no canal Me cobraram o vídeo dela Um ano depois, tá? Mas eu acho que Arakota Johnson Como atriz Coitada Péssima Nepo Baby Choxa Capenga Manca Anêmica Ou então O agente dela A pessoa, né? Que agencia ela Não achou, assim Um trabalho que faça jus à lenda Porque ela é extremamente engraçada Debochada Libreninha, né? E eu acho que a Dakota Johnson Tá desperdiçada Porque se ela trabalhasse sendo ela mesma E não tendo que atuar Acho que ela se daria muito melhor As entrevistas dela na Ellen É tudo pra mim Eu acho que Ai amor, eu sou doida Também A Megan Fee Estelion Nossa Eu acho que a Megan é talentosa E muito bonita Ela tem, assim O ar de xerecuda A xerecuda é magnética, sabe? Independente aqui da categoria Eu acho que a Megan é boa Ai, xerecuda em muitos aspectos Eu acho ela impossível Ai, mas não sei Ela é nova na carreira, né? Eu quero colocar ela lá impossível Mas a única coisa que ia encaixar é o... Mas eu acho que ela é nojenta também Mas é que eu tô falando mais de estética, entendeu? Ai, vou colocar a Megan lá no impossível Porque eu amo a Megan Tudo que a Megan faz Eu vou estar lá aplaudindo Eu vi ela no Rock in Rio O tamanho da bunda dessa mulher Não, ela é xerecuda de nojenta Ah, de impossível Agora, eu já tava, assim, me adiantando Porque nojenta É que tem muitas Nipple Babies, né? Eu vou colocar a Zoe Kravitz como nojenta Antipática Porque ela não era bonita assim, não, tá? Nessa cara, assim, toda Passou por um ano e depois Babado Ai, eu tenho que fazer novos antes e depois, né? Só que eu acho que a Zoe Kravitz Tipo assim, ela e mulher gato Ela tem a energia da mulher gato Tudo que ela faz, ela fica muito bonita Independente do cabelo Ela entrega o carão E aí você fica obcecado Ela aparece na tela, você fica lá assim E ela puxou isso do pai, eu acho Por mais que ela pareça muito a mãe Ela também parece muito o pai Ela é a mistura perfeita ali dos dois, viu? Outra que... Ai, gente Eu já falei que eu amo a Jojo Já fiz vídeo da Jojo No São Paulo Fashion Week Que foi, inclusive, onde eu falei Que eu ia fazer esse vídeo A Jojo é doida É doida, mas ela também tem uma energia Assim, muito alegre, entendeu? Pra cima Ela faz barraco? Faz E entretém Entendeu? É um amor Eu sou doida Mas eu também Não tô arriscando a sua segurança Você consegue me entender? Não tô arriscando a sua segurança Tipo assim, ela é doida Nos termos dela E ela gera entretenimento Em tudo que ela faz Tipo assim, um olhar da Jojo É isso Você entende como que A xerecuda Doida Consegue imprimir assim Facilmente a personalidade dela Beyoncé Gente, impossível Impulse Pulse Você conseguiu pegar o trocadilho? Eu nem enfatizei o trocadilho aqui o suficiente Impulse Eu não preciso justificar por quê, né? You are Beyonce Glória Maria Nossa, tesouro nacional Não preciso me justificar aqui, né? Apenas escute a entrevista da Glória Maria Com o Mano Brown No podcast dele E aí você vai entender Eu acho Que a Rosalia Eu acho que a Rosalia é poderosa Porque ela é muito orientada para o trabalho Tanto é que A vida pessoal dela Não rende tanto Se não for relacionada ao trabalho Por isso que eu acho que ela é poderosa Eu falo poderosa no sentido assim De estar no ramo da música Agora, a transformação A transformação Que a Rosalia Uma espanhola Que muitas vezes é confundida com latina Inclusive nas premiações, né? Vai saber se é por querer ou não Se tem um propósito ou não Mas devemos dar a Motomami O que é da Motomami Porque, gente A Rosalia chegou E sinceramente Acho que ela nunca mais sai Ai, a Kylie Nossa, a Kylie É poderosa em tantos aspectos Mas a Kylie Tem a estética As polêmicas Eu acho que a Kylie Hoje em dia Não é tudo isso não Sabe? Eu acho que a Kylie Vive muito mais do legado ali King Kylie Início do nascimento da Storm Hoje a Kylie Tá meio zumbi Ai, eu preciso fazer um vídeo Sobre isso, né? Mas Eu acho que a Kylie Não é só tipo Na estética não Ela é poderosa Sim Que começou muito nova Né? Exposta à fama É uma Nipple Baby? Sim Então acho que ela não pode ser Impossível Ai Doida? Não é Antes ela era Eu acho que a Kylie Ai, a Crystal Bem suda Me perdoa Mas assim, né, gente Só de conseguir entrar aqui No ranking da Xerecuda Já é o bastante, né? O Plock não é uma categoria Abaixo, não É a categoria que eu falei Tipo assim Ela entra na sua mente E aí você quer acompanhar Tudo que ela faz, né? É, a Kylie tem muito disso Ai, a Lorde Eu coloquei ela aqui Só porque eu fui na Primavera Saúde Eu vi ela Assim, ó Muito de perto Gente Ela começou depressiva E depois Ela subiu Pra um patamar de alegria Eu quero tomar o que a Lorde toma Que não seja muito pesado Mas A alegria A composição A inteligência A presença de palco O sorriso O sorriso A beleza Ela não é só poderosa Nem Eu acho que Ai, eu vou colocar ela lá No impossível Porque Ela entrega Essa aqui Quem é ela? É porque a foto Estava longe Gente Adriana Lima Nojenta E personalidade também Amor Eu sou doida Mas Eu acho que eu vou colocar ela no nojenta Porque a bicha é bonita, né? Essa aqui não é a Blake Lively, não É a Serena Evander Woodson E eu acho que a Serena é doida É doida porque é difícil prever a Serena, né? Ela é canceriana Parênteses Eu estou no meu momento de rever Gossip Girl E sinceramente Não poderia ter entretenimento melhor Às vezes a gente tem que olhar pro passado Pra conseguir caminhar pro futuro E é isso que eu tô fazendo Camila Queiroz Impossível Ela não é uma Nipple Baby Até que eu saiba Ela foi quem inspirou O vídeo de ranking das xerecudas Depois dela no São Paulo Fashion Week, né? Vou deixar aqui pra você assistir Ela é Pua Cio de Flor Ela sabe o que ela faz Ela faz com maestria Ela entregou o catwalk no Brasil Quando ninguém Mentira Muitos modelos, né? Mas no Brasil Ela não foi pra fora Ela valorizou o nosso país Por isso eu acho que ela é impossível A Gretchen Amor, eu sou doida A Gretchen tá aqui, ó Tal qual Jojo Tá? A Pabllo Minha amiga Tá? Eu vou colocar a Pabllo como impossível Não é Nipple Baby Tem um carisma de milhões Ou a Pabllo perto da Kylie Ah, eu acho que... Não A Pabllo é impossível Porque assim Ela entrega o carisma Ela entrega o talento Ela entrega a gostosura Gente Pabllo Impossível Doja Cat Amor, eu sou doida Não dá pra prever o que ela vai fazer Uma hora ela tá com cabelo Outra hora ela tá sem cabelo Raspada E eu acho também A Versace É que ela desabrochou Digamos assim Eu falei um pouco sobre isso no vídeo dela aqui Vou deixar aqui pra você assistir A Carol Conká Nossa, ela tá muito aqui Amor, eu sou doida Acho que o amor, eu sou doida É muito mais de personalidade Desculpa Se eu nasci debochada A Bela Hadid Nojenta Ela não fala muita coisa não Mas a bicha sabe entregar Assim Carão Estética Daqui pra cima Daqui pra baixo Gente Eu não sei se eu já falei isso aqui Eu já falei Não lembro quando As roupas que a Bela Hadid usa Se ela não fosse padrão Ela ia ser muito criticada Ela é um bom exemplo De quem usa a barriga Como um acessório Ai Serena Williams Foderosa, né Ai, poderosa Eu assisti o filme dela, gente Eu achei que eu não ia gostar E foi tudo Will Smith Você sempre será famoso Na residência Moreira Tal qual Serena Williams A Gisele Eu acho que a Gisele É impossível Não é nepo baby Ela revolucionou o amor Ela é uma brasileira Que traz orgulho pro Brasil Amanhã saiu de Horizontina E ela ainda pra mim É a modelo mais bem paga do mundo A Paris Hilton Amor, sou doida Nossa A Kylie tá precisando de companhia aqui Gente A Paris Eu acho que ela é ploque Porque você fica obcecado Não só pelo que Quem a Paris é Mas o que ela faz também, né É uma nepo baby? Sim Mas ela inventou o conceito De celebridade, assim Que não faz nada de relevante Mas a gente gosta de seguir Pelo lifestyle Pelo que ela entrega Que é só entretenimento Bem raso Mas hoje em dia Ela está riquíssima E não necessariamente Precisou herdar Assim, né Ela não teria começado Se ela não fosse herdeira Mas hoje em dia O nome dela É muito maior Do que O que a família construiu Se é que faz sentido Naomi Camp A ela também é impossível Precisa explicar Ai, mas se bem que Tem umas problemáticas, né Mas a Naomi também É bem cheideira, né Eu acho que Aqui, ó É uma categoria Abaixo do impossível Mas aí aqui, ó São as xerecudas Mais nichadas Entendeu? Eu acho que a Naomi É... Não sei Acho que ela ia receber bem Ficar perto da Kylie E da Paris, né Foderosa É a Naomi, né Ela é a momager E, gente A mamacris Fez A própria carreira dela Com a idade mais avançada Cheia de filho pra criar E mesmo assim A mulher soube Desabrochar Lá no final da vida No final da vida não, né Ó Ela começou como agente Da Caitlyn Jenner E aí começou A querer monetizar A família Pegou uma filha Que Coincidentemente Teve uma fita De tutupal Que foi vazada E emendou um reality E hoje em dia Está riquíssima Ganhando 10% De cada criança E ainda vai ter os netos, né Que ela também vai pegar 10% Her mind Foderosa A Kika A Kika Eu acho que a Kika É impossível Impossível Por quê? Eu acho que a Kika Ninguém esperava que ela ia tão longe E Se a gente for parar pra pensar A gente tem que dar os louros pra Kika Porque Ela que Segura o império Kardashian Como família Ela era a sub Da sub Da sub Por mais que nos Estados Unidos Eu acho que as pessoas ainda vejam Ela muito como sub Ela realmente Conseguiu tipo Ir muito além Se manter relevante Por mais de 10 anos É muito difícil Muito difícil mesmo Eu tava lendo inclusive Uma vez Olha como eu sou culto Lendo sobre A cultura Kardashian Que é muito difícil As Kardashians Estarem completamente Irrelevantes Porque é uma família Então elas sempre estão se revezando ali Pra saber Quem é que vai fazer manchete Quem é que vai dar notícia Quem é que vai viralizar E isso ajuda muito a família A se manter relevante Por tanto tempo Eu acho que a Lynn É muito engraçada Tem muita personalidade Mas a bicha é belíssima Eu vi ela de perto No Primavera Eu acho que a Lynn É nojenta Ai É muito inteligente Talentosa Nem Ai Ai Vou colocar a Lynn Aqui no A Nick Minaj Amor Sou doida Não tem muita discussão Aqui não O primo dela Teve testículo inchado Por causa de vacina Ai Vou nem ler assunto Mas eu fiz questão De colocar Essa foto aqui Da Nick Porque eu acho que Essa é a minha era Favorita dela Blair Waldorf Escorpiana Ela Ai Tá faltando uma foto Gente era pra blogueirinha Tá aqui Eu vou colocar a blogueirinha Como impossível Tá honorária Blogueirinha Você sempre será Xerecuda Aqui nesse canal Viu Por mais que você Sim encaixe muito bem Todas as categorias Restantes Essa categoria é sua Tudo bom Gente a Blair Ela segura Gossip Girl Tipo tudo gira em torno Da Blair O momento da Blair Vai chegar aqui Só pra ela No canal Mas se você não assiste E não conhece a Blair Assista Mesmo que você não goste Vai ter Uma parte Ali sua Que vai admirar a Blair Cornelia Waldorf Ai gente Ai Eu amo a Blair Sabe Kate Middleton Eu acho que ela é muito inteligente No nicho dela Tipo Eu acho que a Kate Middleton Miodoton A Kate Middleton Ela é poderosa Ela soube se encaixar muito bem Ali na família real Sabe O jeito que ela sabe Se beneficiar Do mecanismo que é Ou a família real Como um todo Xerecuda poderosa Rihanna Empresária Revededora De cosméticos Calcinha Ex-cantora Agora cantora A grávida Mais fashionista Quebrando o tabu Sobre não só gravidez Mas também beleza Em todos os sentidos Tá Maquiagem Moda Não é uma Nipple Baby Veio lá de baixo E é uma bilionária Que acho que é a única bilionária Que eu vou passar pano na vida Viu Tem umas problemáticas Sim Mas eu vou passar pano Rosamund Pike Gente Amor Eu sou doida Ela tem um olhar de doida Todo filme que ela fez Eu só assisti por causa dela Porque ela aparece Doidinha da cabeça Ela tem um olhar de psicopata Mas ao mesmo tempo Ela é muito carismática A Hyde Eu acho que a Hyde É poderosa Porque além de ser muito divertida E doida E etc Por causa de tudo que ela faz No Halloween O que ela fez com a carreira Também é muito boa Mas eu acho que tipo assim A Tyra Entre estar aqui Junto com a Hyde Eu acho que a Hyde É mais Bem que as duas São apresentadoras Eu acho que as duas Tem que estar no mesmo patamar A Rodinho Que a Rodinho É uma suposta amante Do Travis E aí eu postei o vídeo aqui Sobre a traição do Travis Mas depois veio Uma outra corrente Desmentindo tudo que A Rodinho fez Dando a entender Que a Rodinho Na verdade Manipulou tudo Pra inventar uma narrativa Um jeito de contar Uma história Como se ela realmente Estivesse junto com o Travis Mas nunca esteve E aí isso criou Um nó tão grande Na minha cabeça Que eu não sei nem como Começar a contar Essa história Mas ao mesmo tempo Por ela ter A possibilidade De fazer tudo isso Ou Se ela pode também Confirmar Tudo que eu falei No vídeo Só por isso Ela é muito xerecuda Ela entrou na minha mente E ironicamente Ela vai estar Com a Kylie Abrindo a categoria E ela fechando Um minuto de silêncio Eu quero saber O que você achou Do meu ranking De xerecuda Quem você acha Que está na posição errada Quem você acha Que deveria estar Nesse ranking Acha que posso fazer Uma parte 2 Eu não sei Preciso que você Me conte Meu cristal Eu te espero No próximo vídeo Neném Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti